Você sabe o que é pejotização? A proposta de reforma trabalhista dá às empresas o direito de contratar trabalhadores como autônomos. Ou seja, basta abrir um CNPJ e passar a emitir nota fiscal, que você será considerado um PJ. Porém, o que garante que o seu emprego não será pejotizado? Ora, se o trabalhador passa a emitir nota fiscal como pessoa jurídica, ele perde seu direito a férias, 13º salário, FGTS, aviso prévio, horas extras e por aí vai. É o fim da carteira assinada. E entre os primeiros que serão obrigados a se pejotizar serão os trabalhadores com altos salários. E se você concorda comigo, diga não a esse governo corrupto. Proteste, vá para as ruas, compartilhe esse vídeo, lute pelos seus direitos.